Tô na 1, na 2, na 5 cher Tô na 1, na 2, na 5 адam Eoff O que é isso? show de todos os dias, alça pra casa dá pra torte meio quilo, na tua cabeça a prêmio vai cheia em uma lotaria, tô na A1, na A2, na A5, a chegar em Lisabona, Niga diz que é patrão da linha C, alguém lhe diga que ninguém tem patrão na minha zona, Dama veio de Madrid, lhe parei com camisa do Barcelona, tô no carro em direção, margem sul, mão esquerda no volante, ponta direita tá na... Tô na A1, na A2, na A5, a chegar em Lisabona, todos os dias na corrida tão na street, isto aqui não é sprint, isto aqui é maratona, Dama veio de Madrid, lhe parei com camisa do Barcelona, depois do coliseu, a única coisa que bateu, mais do que foi o corona, mas ninguém tem andado fechado, no estúdio cada vez mais focado, socialmente estou distanciado, nos leipos tentam mandar recado, uma guia e tudo vai ser metralhado, vai girando o meu morrer, desfumado, tanto espertos faz pensar que é roubado, sou assunto em crime, a gente também tem, de gero até ao chém, sem muita fofoca, só para que eu pergunto o que a gente tem, a gente aqui só tem melodias e notas, tem cuidado com o que tens à tua volta, que essas tomas to operar com outros tropas, a passar com minha filha, minha cota, tô pensando na minha filha do mota, tô na A1, na A2, na A5, a chegar em Lisabona, Niga diz que é patrón da linha, se alguém lhe diga que ninguém tem patrón na minha zona, Dama veio de Madrid, lhe parei com camisa do Barcelona, tô no carro em direção, margem sub, mão esquerda no volante, ponto direto, tá na... Tô na A1, na A2, na A5, a chegar em Lisabona, todos os dias na corrida, tão na street, isto aqui não é sprint, isto aqui é maratona, Dama veio de Madrid, lhe parei com camisa do Barcelona, do perdo coliseu, a única coisa que bateu, mais do que foi o corona... do perdo coliseu, a única coisa que bateu, mais do que foi o corona... Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.